O Feuz já tá no time, né? Feuz... Tá aí eu, você, Feuz... Só que eu não terminei de fazer ainda não... A equipe lá. Ah, tô legal. O nome do time vai ser Várzia. É isso daí, meu? Ah, eu tô com a bomba, velho. Vamos botar nesse aí? Vai lá? O cara passou no meio? Beleza, beleza. Tem aqui no barril, mano. Vou plantar, hein? Ah, tem aqui dentro do trailer, do trailer. Foi amassado pelo Brian. Vou puxar logo de álcool. Nossa, fui deletado. Eu também vou puxar de álcool. Que lindo. Deixa eu ver aqui, acho que fica de graça. O Sadok levou um coro de dó com os outros. Nossa, eu joguei uma partinha contra o Sadok, velho. Coitado. Acho que ele ficou puto quando ele tá comigo. Postei hoje no canal. Não, então. É porque... Ô, Aninha. É porque talvez o... Talvez o Sadok não vai jogar. O Sadok não vai jogar. Por isso que eu tô falando pra colocar o Vinx. Mas o Vinx também não vai conseguir jogar. Tem que ver se é atingir o horário com o Vinx. Sniper. Strike já tá... Strike tá aqui na B. Sniper. Ah, meu. Morri lá na areia. Vou salvar aqui. Acho que foi tu, né, Lug? Você é linda. Isso. Tem cara aqui. Nossa senhora. Quem tava aqui no ar comigo? Não era eu não. Quem que morreu aleatório? Opa, oxi. Ah, não tá ruim, não tá ruim. Mendoa abaixo, mendoa abaixo. Caralho, pela nossa esposa, velho. E o primo, ô, ô, ô. O primo parece que já tem time. Sei lá. Ah, na cara de desumilde, né, velho? Desumilde, por. Traidor. Falei pra ele. Eu falei, ah, já tem time, já, não sei o quê. Traidor, traidor, velho. Vai perder o CP porque ela vai ganhar aquela... Vai ganhar 10 mil CP naquela bagaça. Vamos ganhar 10.000 CP, ele vai ganhar só 4.000, velho. Já que ela não vai ganhar da Activisa, vai ter que ganhar na Cid aí, Joplin. É, sacanagem, né, cara, que a gente não vai receber. Nossa, sacanagem, velho, caralho. Que tristeza. Só porque eu queria pegar a Cid Love Mythica, eu não vou poder pegar a Cid Love Mythica. Eu também. Você pegou ela, né, eu acho. Não, eu fiz. Eu joguei na conta da Ana Gabriela. Ah, pode ir para. Eu ganhei na conta do Fizzer. Aí, Joplin. Boa. Não, já tive algum troféu pra mim. Tem alpe no meio, cuidado. Deixa eu dar a volta aqui. Vou mirar nisso. Caramba. Tá lá no metal baixo. Vou plantar, hein. Olha o pneu aí, primo. Primo? Primo não, eu era. Ah, tô feio. Caraca, esse cara, eu vou lá, tá no metal cima. Ah, o primo falou aqui, ó, se não achar ninguém, pode me colocar nesse time aí. Ele falou. Era só acertar mais uma bala, velho. Agora mudou de ideia? Agora mudou de ideia. Eu vou martir. A gente é a segunda opção, então, é isso? Me ajudem, por favor. Yeah, sou o Nub. Aê, strikezera. Agora sim. Agora que nós saí em cal, agora a gente ganha. Agora, agora. Agora, agora. Agora, agora. Agora, agora. Agora, agora, agora. Vou cravar nesse meio aqui, hein. Vou levar um aqui já? Eita, freio lá. Vamos levar um aqui na frente. Tem, tem base de opção. É o varado, o cara me varou aleatoriamente. Eita. Tem na base. Lá, ele. Não dá, velho. Olha isso. É muito time, cara. Na hora que eu vou, o cara já tá cravado. E é bom, né? O de Lox, né? É. Porra, mano. Eu dei uma balinha bonita nele ali mais cedo. Mais cedo. Tá dando bom, né? Mais cedo, cinco minutos atrás. Não, um minuto. Ih, Lúvio, o que você quer fazer aqui? Mano. Vai tocar aqui? Ai. Ai. Deixa eu ver o que o primo falou. Vocês querem perder, né? Viram aqui? Strike. Retiro o que eu disse. Retiro o que eu disse. Vamos perceber aqui, tem lá no que fazer. Bora lá, bora lá. Ai, tocaram. Nossa senhora, lá atrás. Entrou. Eu acho que não tava. Ele tava no fundo. 4x0, os cara. Ele subiu os lindos, pegou o pixel. Bora, bora. Puxa esse MT. Fica, Luga. Sai o strike job. Quais as armas métodas dessa Siso, mano? Mesmo as armas do ano passado. Vou cravar nesse meio aqui. Olha lá, Adelino. Não, não precisa dar um carrasco. Ah, não dá. O cara é muito bom, né? Ficou no ar, hein? Ficou no ar. Bomb spotted. Ele quer arma agora, japonês. Pô, Japa. Caraca, essa arma é muito gostosa. Cara, desde o início da partida, eu tô jogando de SMT, velho. Tem mais um luto, minha. Trailer, trailer agora. Foi trailer, foi trailer. Obrigado. Obrigado pelos dois. Obrigado pela rosa. Obrigado pela rosa. Tá aqui comigo, Jarpinha. Ai. O inimigo está jogando. Vamos jogar os dois. Mano Strike. Vamos jogar os dois. Vamos jogar os dois. Vamos jogar os dois. Vou ter que começar a fazer live de NPC pra comprar as armas. Não dá. Caramba. Desse pique, mesmo. Faz um Ohio aí, vai. Pra não existir, tá bom. Manda uma mãozinha pra mim comprar uma roleta. Yeah, guys. E o objetivo. Eles têm a bomba. Olha o B. Irmão, esse moleque tem muita visão de arma. Caiu a placa de captura aqui, velho. Meu Deus. Boa. É A de novo, papai. Boa, Jopa. A bomba tá aqui no metal. Beleza, só segurar a bomba então. E o Fá aqui embaixo tá ficando esse metal. Lá é ele. Eita. Não, aqui é o Marco, Flash. Liga só o Marco. Então tá bom, então. Puxou. Puxou aqui no A, mano. Cê é louco, velho. Os caras lá é um tiro, pô. Tá maluco, parceiro. Boa, Flash. Cuidado com o Alpe. Tem um Alpe aí no fundo do Lá. Vou te mostrar, Samuel. Vou te mostrar, meu irmão. Boa. Tem call do último? Sem visão. Onde é que tá o banheiro não escondido, mano? Isso pra tá na nossa base, hein? O lá no B, velho. Lá no B. Ah, não sei. O Japa tá matando o bombeiro, Japa. Ai, mãe. O Japa deve tá resolvendo a placa dele lá. Ah, é verdade. Tá na nossa base. Um de vida. Mano, eu tinha multado sem querer essa merda, velho. Ai, mesmo, o outro, Flash. Alô, cês tão me escutando? Alô? Tô escutando. Alô, eu tinha multado. Conseguiu? Alô, vamos escutando. Deu certo aí, Japa? Deu certo. Eu bati sem querer no negócio aqui do microfone, velho. Mutou sem querer. Caraca, eu morrei. Eu achei que cês tavam escutando eu, velho. Os que eu tenho que perder o patrocínio do CP foi... Não sei, não temos 100% de certeza ainda. Mas por enquanto não recebemos nada. Mateu o meio. Vai roxar de novo. Mateu aqui no A, tem mais um A? Ah, roxou tudo A. Nossa, o cara deu um roxadão aqui, mano. Que isso, parceiro? Nossa, mano. Que isso, parceiro? Caraca, ela morre. Será que miou? Será que miou o cara? Tá tudo miado, velho. Boa? Boa. GG, cara. Que isso, cara? Meu parceiro, 4x0 engano. Vamos. Vamos tirar essa bagagem do giro. 4x0. Muito grande, né, minha? Estão prontos para a próxima round. Pink, vamos. Parece as armas daquele joguinho que o Strike joga. Esqueci o nome agora, velho. O que? Define. Porra. Não, do de console, cara. Esqueci o nome agora dele. É, que tem uns arminhas tudo coloridinhas, tá ligado? Os efeitos pra falar. Bora rola. Tem B aqui pra caramba. Acho que você tá falando Valorant, mas Valorant não é o console. Valorant. É, lembra um pouco. Marca aí, Strike. Só marca aí. Aqui eu marco. Eu vejo um só. Deixei miado, japonês. Tá lá no fundo, tá lá no fundo. Banheiro, banheiro, banheiro. Boa, boa. Tem mais, tem mais aqui, o Strike. Jogou muito. Só mais um, só mais um. Só marcar essa bomba agora. Confio, confio. Vou falar pra tu, eu acho que ele vai vir pelas costas. Eu vi o Strike, Zaira. Ele tava lá no banheiro, velho. De boa. Opa. Segurando o dedo no Man Strike. Cuidado que esse palio pegou um sniper, hein. Vamo, vamo. 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 Mano, ou A. Eu acho que é o melhor B, velho. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, todo mundo bem. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Rapaz, vai ter esses caras da Alpi no meio aí, mano. Jogarra lá do meio lá. Tem meio, tem meio. Cuidado, Strike. Tá um de vida aqui. Boa. Tem mais um, tem mais um. Mano. Tá plantando. Plantei. Tá no meio. Eita. Eita, o cara pira o tudo aqui. Boa. Mais um, mais um meio. Ele tava no meio, cuidado. Será que dá tempo pra me dar a volta, Strike? Ou você vai? Você vai. Vai você, vai você. Peguei um, matei. Tá, tá ligação. Tá ligação, tá ligação. Voltou, voltou. Metal miado, metal miado. Ele vai vir em pneu, talvez. E ele é Alpi. Ele é Alpi, ele é Alpi. Ele é ruim. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele é ruim, calma aí. Caraca. Calma aí, Strike. Grátis desse jeito. Caralho, é gratis não. Olha, ele errou todas as balas de mim aqui, ó. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí, Toma. 4 segundos aí, não vai matar ninguém, vai fazer nada. GG, vai aí. Nossa. Nossa, que parada de dar o mais. Se esse cara é ruim, eu sou terrível. Não, não, mas agora, mudando de assunto. Que... Não, que virada, velho. Que virada. É verdade, mano. Jogamos muito, jogamos muito. 4x0, 4x0. Você é louco, vocês jogaram demais, mano. Agora vimos a humildade do Strike, né, velho? Ele é ruim, ele é ruim. Quando você chama o cara de ruim, automaticamente a sua moral já cresce. Você fala, pô, o cara é ruim. Eu sou bom. O cara fica grande. É verdade. Exatamente. O cara é um quarto balinho, hein, pô. Eu sou boi. Eu sou o cara de paralysis. Eu sou o cara de faço. Eu sou o cara deבר. Obrigado.